O grande desafio desse poder de influência é que as pessoas não estão dispostas a se preparar, e aí eu não estou falando só de técnico, estou falando de comportamento, para poder influenciar o outro. E a premissa é conhecer, conhecer o outro. Olha que interessante, o termo no dicionário, influência, fala o que? É a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Para referir o poder que uma pessoa pode exercer sobre a outra, tendo a capacidade de agir sobre a outra. Aqui a gente está fazendo uma influência. Você me influencia, eu te influencio, a gente influencia a audiência. Devemos utilizar o substantivo feminino influência. Essa palavra significa poder, ação, autoridade, predomínio, crédito, prestígio. Só termos de referências boas, né, Rafa? Concorda com isso? 100%, 100%. Sabe aquele famoso filósofo suíço, o Rousseau, um cara iluminista e tal? E ele diz assim, aquela frase, eu acho incrível aquela frase assim. Aqueles que pensam que sabem, são os que não sabem. E os que agem como não sabendo, são os que realmente sabem. Porque a premissa de quem sabe muito é se conter, falar menos, mas fazer boas perguntas, né? Por quê? Porque são através dessas perguntas que eu consigo conhecer o outro. E quando eu conheço o outro, eu consigo influenciar. Aplausos. Aplausos. Obrigado.